Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo Eu não tô conseguindo nem falar direito Hoje é domingo E eu completei 36 semanas Nossa, eu tô mal Não sei se vocês estão sentindo minha voz Meia anasalada Mas o Henrique pegou uma gripe logo depois Que a gente voltou do camping Semana passada E ele pegou gripe normal, sabe? Narizinho escorrendo, eu falei, ah, tranquilo Aí a Vi pegou, só que a Vi Se ela pega gripe, ela sofre muito Com bronquite e com asma E ela ficou mal essa semana E tanto que ela nem apareceu muito nos vídeos Se vocês repararam E algumas pessoas repararam, ah, Vi não tá aparecendo Quando ela não tá bem A gente deixa ela no cantinho lá Se recuperando Aí eu peguei a gripe, o Ricardo pegou a gripe E agora são 4 horas da tarde, domingo Eu não consegui fazer nada Hoje, só acordei e cuidei Das crianças, fiz café da manhã Ainda bem que ontem a gente fez taco Ontem à noite Veio uns amigos em casa Bem, bem, nada demais Sobrou o taco A gente almoçou o taco de novo Daí ela, que o Henrique foi dormir Eu dormi junto E eu tenho bronquite também Pra quem não sabe É raro atacar a minha asma É muito raro Só que agora Hoje eu usei a bombinha várias vezes Só um pouquinho da realidade pra vocês Eu tô precisando fazer a unha Faz um mês e meio A unha da mão Mas principalmente do pé E aí eu vim aqui num salão Pra ver se eles aceitavam, sabe? Só sem marcar E eles aceitam Só que só daqui a uma hora Que ela vai poder me atender Eu tô bem no estacionamento do Walmart Então eu vou ver umas coisas que preciso comprar Preciso muito de lingerie Um pouquinho maior assim E vou ver se eu já compro umas pro parto Ver se tem alguma camisolinha Então eu já vou aproveitar Fazer algumas coisas E aproveitar que eu tô sem as crianças Eu tava saindo de casa Eu falei pro Henrique Henrique, a mamãe vai sair Você vai ficar com a Vivi e com o papai, tá bom? Falei, eu vou sair sozinha, tá bom? Daí ele falou Eu quero sair sozinho com você Ai, ai, meu Deus Aí ele falou Daí não, mamãe Você vai sair Eu vou ficar Aí eu vou chorar Aí eu vou ficar Mamãe, mamãe Ai, meu Deus do céu Quase que eu falei Vem, vem, vem Você que sabe Eu precisava de um tempinho A sós, assim Principalmente pra fazer a unha, né? É difícil levar a criança Pra fazer a unha e ficar esperando Mas ai, que dó E eu falei Cara, eu preciso só de um tempinho Tô muito, muito, muito cansada Consegui tomar um banho E passar um pouquinho de maquiagem Só pra ver se eu me senti um pouco melhor Não gosto de ficar reclamando pra vocês Mas não tô nem reclamando É só são os fatos que estão acontecendo nesse momento E agora estamos na contagem regressiva oficial Falta exatamente um mês Eu tô com 36 semanas Falta 4 semanas Pro Baby Charlie nascer Eu tô... Tá começando a ficar mais real Desde quando a gente fez o ultrassom Se você não viu o vlog Foi de sexta-feira Eu coloco o link pra você aqui Desde quando a gente fez o ultrassom E eu vi a carinha dele Agora toda vez que ele se mexe na minha barriga Vem a cara dele na minha mente, sabe? Assim eu fico Ai, você é muito linda Você é muito linda Vontade de pegar o corpinho dele Eu tô louca pra pegar Tem uns no Walmart Porque eu não posso demorar muito lá Pra não perder o horário aqui Tem uma hora no supermercado É muito pouco pra mim Mas eu preciso ir Mas vocês estão vendo como eu tô com falta de... Normalmente eu tenho um pouco de falta de ar Por causa da gravidez Mas eu tô falando mais ofegante assim Por causa da gripe mesmo Me cuidar, né? Vambora? Gente, eu tô com uma câmera nova Então, perdoem se saiu alguma coisa diferente Tô testando Me diga se você percebeu alguma diferença Agora, sabe o que eu pensei? Já que tô sozinha Eu vou aproveitar pra comprar umas coisas Pra mala de maternidade Que aqui tem coisa pequenininha Com tamanho viagem, assim, sabe? Talco pequenininho, shampoo pequenininho Então eu vou já separar algumas coisas Pra preparar a mala de maternidade Tem shampoo pequenininho, assim, que eu gosto Shampoo condicionador Tem hidrodurante Eu peguei absorvente já Que precisa muito de absorvente Vocês já viram o meu vídeo pós-parto aqui? Como eu me sinto pós-parto? Um dos vídeos mais legais que eu já fiz Shampoo a seco Muito importante Eu usei esse daqui no trailer Eu amei, amei Amei pra levar Tem esses paninhos de desinfetar a mão No hospital tem bastante, né? Álcool em gel, então não precisa Deixa eu pegar uma Uma escova de dente pra mim Uma pro Ricardo Uma esponjinha É que legal Um pacote de dois Que legal Esponjinha pra tomar banho no hospital O que mais? Os sabonetinhos aqui tem no hospital Eles dão Creme eles dão Ah, que legal Pra raspar a perna Quem sabe, né? Pegar um negocinho Pra lavar o rosto Uou Pessoal, eu tava correndo Mas eu achei Umas camisolas Incríveis Incríveis Nem acredito Nem acredito Tem muita coisa pra mostrar pra vocês Agora eu vou correr Que já deu a hora Vou fazer a unha Vambora Deu certo E eu amei Eu não tive muitas boas experiências Em alguns lugares De fazer a unha aqui Mas eu amei Hoje Amei Eu fui num lugar novo E olha o que ela fez Eu tinha pedido uma unha branca Eu vi no Instagram Por uma referência aqui Então eu louco Eu fiz uma unha branca Não sei porquê Aí eu mostrei pra ela Daí Quando ela fez só o gel O acrílico Eu falei Ai Só assim natural Já tá maravilhoso Dela Hum Falou Você vai ter um bebê Não faz unha branca não Faz mais natural Eu falei Tá bom Na flor Confia em mim Ok E Aí olha que lindo Que ela fez Ela deixou mais natural A unha E colocou só glitter Em cima Eu amei De paixão Amei 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 Yey Agora com a mão limpinha Com o pé limpinho O pé acabei fazendo vermelho Mas que é o que eu sempre faço Mas eu falei pra ela Da próxima vez Eu vou deixar você escolher A cor do meu pé também E aí Fala galera Meu Eu 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 gosto de tecnologia Eu amo tecnologia Mas eu não gasto muito dinheiro De tecnologia Eu sempre Pondero muito Antes de gastar dinheiro E câmera É um dos negócios Que eu gosto Mas também Aí Só teve duas vezes Na minha vida Que lançou uma câmera Eu sei que não vou comprar Foi a Panasonic GH5 E a gente usa essa G7X G7X Mark 2 Versão 2 Pra vlog E acabaram de lançar A G7X Mark 3 Eu comprei na pré-venda Pá É a mesma câmera Ela olha a mesma coisa Fala Mas lá então Porque você está animado Porque ela tem Entrada De microfone Externa Também A imagem pode ser um pouco melhor Sei lá Essa aqui Que a gente usa Ela está quebra Não está quebrada Acontece A gente usa 24 horas Aí ela vai batendo Com o tempo As lentes Dão uma micro Mudada Lá Micro desalinhada Aí a imagem Fica tão boa Quanto a gente gostaria Além do que Às vezes Ela fica fazendo Aqueles barulhinhos Que é o foco Então eu estava precisando Uma câmera nova E eu estava louco Esperando sair a Mark 3 Que eu sabia Que ela ia ser demais Ela faz 4K também 90% do YouTube Já usava Vai ser G7X Agora vai ser 100% Porque quem não usa É louco Porque você tem um microfone Você pode ligar Esse microfone Que é o menorzinho Fica grande Tudo vai ficando maior Mas você também pode ligar O microfone de lapela Hã? Fica com som fantástico O maior problema de vlog É som e luz E a luz Essa aqui a gente já mata Ela é demais Com a luz Então é demais Então o que eu vi Aqui embaixo fazer Eu vi aqui embaixo Fazer Qual é o problema dela? Deixa eu passar Para vocês não traçar Todas as câmeras Grandes e tal Elas tem esse negocinho aqui Que é onde você põe O microfone Aqui em cima A gente está usando No suporte aqui Mas porque Para ficar melhor Essa G7X não tem Ela não vem com esse Não tem esse espaço Esse é o único defeito Então eu vim aqui Na minha salinha Ver o que eu posso fazer Eu acho que eu achei Isso aqui Põe o microfone aqui do lado E ela em cima Não vai ficar muito bonito agora Mas eu acho Que é o que temos Porque eu quero mostrar Para vocês Ah, está escrito horrível Eu quero mostrar Para vocês E lógico Para mim A diferença do som Então eu vou montar Rapidinho E a gente vai fazer Um teste de som Então ficou assim Esse negócio aqui O microfone aqui Ele teve que ficar alto Assim porque se não Essa tela aqui Não ia conseguir virar E agora eu mandei para ela Será que está dando diferença? Mas esse é o áudio Natural dela E agora vamos colocar O microfone Para ver como vai ficar Outra coisa que ela faz Fantástica Ela faz ao vivo Direto para o YouTube Não vai ficar tão bom Com o ao vivo Bem feito Porque é tudo Por Wi-Fi Dela tem que ir para o celular Que vai para o YouTube Então Tem muita chance De ter problema Quem lembra Deixa um like aqui Ou um comentário O vídeo que eu fiz Comparando as câmeras No escuro Eu vou andar Com as duas agora Também Ah, e ela também Não vai fazer nada Agora eu acho Mas eu consigo Deixar ela em pé E fazer vídeo Direto para o Instagram Dando assim já Vamos para o microfone Vamos ver Eu estou louco para mim Lado a lado É, esse aqui É a 3 E é, esse aqui É a 2 As luzes de câmeras São Nossa, realmente A luz É Nossa Olha a sala mais escura Que a gente tem Que não vai dar pé Para nenhuma É lógico Porque não é verdade Não é escura É um breu Nossa Mas essa aqui Está segurando A nova está segurando Uau A Flavinha vai amar Porque para ela A luz é um negócio Uau Não acredito Quanto diferença Está fazendo Agora Ah, mas ó A veinha pegou melhor As cores Aqui está amarelada Na 3 E na outra não está Ó Vê Essa é nova Com microfone? É Meu, mas Está, né? Mas isso é o Ibernaz Mas ela se perde Depois eu se acho Mas você está no mesmo brilho? Estou no mesmo brilho Lá embaixo Foi inacreditável Essa aqui é muito melhor Para low light É? É É Eu prefiro essa cor Eu sei Mas parece que está mais Mas ela se perde Às vezes faz assim Aí ela só Vamos ver Não, aqui está mais crispy Está mais legal Ela é mais mura Eu quero ver o som Vlog a caveia Vou colocar a nova Oi pessoal Tudo bem? Estou com fome Eu também Acabei de comer uma sopa Ó, lembra Dá para fazer live direto agora Nossa Dá para fazer Instagram vídeos Dá para, sei lá Ele faz o cabelo e maquiagem? Sim, eu precisava fazer o cabelo e maquiagem Faz parte também Vamos ler o manual E ver como faz uma live Era meu medo O manual é inútil Eu descobri Eu acabei de fazer um teste Gente, que trampo Eu devia fazer um vídeo E colocar em inglês Para as pessoas Que rolê que você tem que dar E no site da Canon Se registrar Confirmar E sem E fazer na câmera E fazer no site Não é assim, gente Canon Eu sei que você está tostindo Mas não é assim Que se faz o bagulho Você papum Dois cliques e deu Daqui cinco anos É nem dois É um clique Papum Oi pessoal Estou aqui no dia seguinte Eu parei de filmar ontem Eu parei de filmar ontem Porque eu fiquei mal da bronquite Você já tem noção Hoje foi dia de consulta médica Agora eu começo a ir toda semana Toda semana Olha minha barriga Gente, o médico falou que ele Ele falou assim Ah, com certeza Ele falou Acho que você vai Até as quarenta semanas Normal Igual aos seus outros filhos Só que hoje Eu fui no Walmart Pegar remédio E umas cumprinhas E estava dando várias contrações Já de treinamento Mas assim Eu falei Gente, ainda vai mais quatro semanas disso? Não sei O cara foi comigo hoje No médico Já tem que ele não ia, né amor? Mas hoje a gente tinha uma babarra Tá aí Tá em casa Mas eu estou muito mal E o médico prescreveu Uma bombinha com esteroide Assim um pouquinho mais forte Ele falou Usa o mínimo Que você puder Mas eu também não posso ficar em crise Crise de asma Mas agora a gente está voltando pra casa E ele falou que está Tipo, tudo bem Ele falou Claro, se você piorar Liga pra gente Ou pior das hipóteses Vai na emergência Se for pra emergência É a primeira É seróide É, isso é verdade Se a gente for pra emergência É o mesmo remédio que eles vão dar Só que agora a gente foi na farmácia E não vai ficar pronto Só mais tarde Mas enfim Estamos chegando em casa E hoje um dos maiores motivos da consulta É pra fazer um teste de bactéria Se você tem uma bactéria Com a Vivi Eu tive com um e não tive com outro Não, com a Vivi você não teve Com a Vivi eu não tive E com o Henrique eu tive Essa bactéria Então eles testam toda vez Porque se a sua bolsa estourar Eles têm que te dar um antibiótico na veia Assim que você chegar no hospital Pra essa bactéria não passar pro bebê Então eles testam agora Com 36 semanas E se você não tiver bactéria Nada muda A vida é normal Então a gente espera Então esse foi um dos motivos Agora semana que vem já consulta Próximo dia também São quatro consultas Até o bebê chegar A não ser que o Charlie Queira sair mais cedo E eu espero muito que não Espero a vovó chegar Estão chegando em casa Olha lá Estão vendo duas crianças Olha a alegria A alegria A alegria Olha a máscara da Flávia Da inalação Igual a da Vivi Olha a da Vivi Olha a da Vivi Olha ele está assinando um vlog Que vai para agora Nossa mais tempo real que isso Não tem Devia fazer live Devia ligar a live Agora fazer a live É verdade Está quase uma live A inalação é muito boa Faz respirar melhor Só dá um pouco de tremedeira Mas eu só queria mostrar para vocês Uma coisa que eu precisava comprar muito Era a camisola do hospital Porque nunca se sabe Assim também Tudo se vira Você usa a roupa do hospital Mas uma coisa que eu queria ter Era uma camisolinha E eu achei a camisola no Amart Aí eu cheguei Falei Ricardo, eu achei a camisola perfeita Ele é? Que legal Falei Nossa, ela é maravilhosa Ele é incrível Ele me mostra Aí eu mostrei Oi gatinha Aí eu mostrei Aí eu mostrei A camisola para ele Não gostei Viu, você acha que minha camisola parece de vovó? Vou mostrar para vocês Eu precisava de uma camisola Eu achei legal essa camisola Porque ela Você gostou? É a cor que você gosta, né? Ela não é assim, né? Tipo Nossa Mulher maravilha Que mulher Eu amei Só que o tecido é muito macio O que eu amei nela É que ela é inteira de zíper Então ela tem acesso aos bubbles Para dar lentinho Ai, para E quando a gente vai ter parto Essas coisas a gente não fala muito, né? Mas os médicos checam lá embaixo toda hora, né? Para ver, né? E eu achei ótimo porque ele é todo de zíper É perfeito para o baby chá É perfeito E ela não é de gravidez Ela serviu legal Quer ver? Eu vou pôr por cima da roupa aqui E como a barriga vai estar grande ainda Mesmo depois que o neném nascer Mas, ó Serviu certinho, né, Vi? O que você achou? Amei Vocês acharam que é camisola de vovó? Eu não achei Não achei uma boa camisola Mágica! Troquei de roupa! Olha essa que bonita Ah, não tá mal Ricardo Você que vai te dar esse vídeo Pô, não tá de vovózinha Só um pouquinho O que vocês acharam? Mas é muito macia Tá perfeito, né, Vi? Você acha que o baby chá Na hora que ele nascer Assim ele vai falar Nossa, como minha mãe Tem cara de vovózinha Com essa camisola Ele vai querer saber de nada Ele vai querer Leitinho, leitinho, leitinho Mamãe me dá leitinho Pra não perder o costume Daí eu peguei uma de cada cor Mas em casa também vai ser legal, ó Sabe, no pós-parto Assim, chegar em casa Ah, eu amei Aqui eu tô meio marinheira, ó O que vocês acharam? Eu amei Gostou? Gostei desse Aí eu peguei mais um roupãozinho Just in case Aí um roupãozinho clássico Cinza Achei lindo Comprei XL Bem grandão, sabe? Um pouquinho de branco também É, branco e cinza É verdade, não é só cinza, né? É listradinho, né? Achei muito fofo E achei mais umas roupinhas Pro baby chart Peraí A minha mãe já volta E comprei umas calçolas Na frente ela é Ela é boa Mas atrás ela é gigante Mas é perfeita pra Pós-parto, né? Gosto muito dessas calcinhas Eu gosto desse elástico assim Sabe? Calçola mesmo Mas acho que é isso Ó, agora tá vindo uma contração Gente, hoje eu tive várias Várias De treinamento Mas tive várias Então tô só finalizando algumas coisas Vou fazer toda a mala completa depois Pra mostrar também Acho legal mostrar O que que eu não usei da outra vez E como que eu tô me preparando dessa vez Mas agora eu tô me sentindo bem mais confiante Espero que essa gripe vai embora logo Pra essa falta de ar melhorar Mas estamos chegando próximo Vamos ver se meu médico tinha razão Que a gente vai até 40 semanas Eu espero Eu espero Porque a gente tem bastante coisa pra fazer Mas é melhor estar preparado, né? Ah! Antes de terminar Uma coisa que eu queria muito Que eu comprei Esse chegou pelo correio Gente, eu tô tão animada Eu comprei pijama combinando Pra vir pro Henrique e pro Charlie Olha só Henrique Que a mamãe comprou pijama Pra você Pra Vi e pro Charlie igual Olha aqui, ó Vou mostrar pra vocês Olha que lindo o design São de criaturas Ó, esse daqui é seu, Vivi Que é uma calça e uma blusa E aí esse daqui é do Henrique Henrique, esse é seu, ó Olha o seu pijama Olha que lindo Olha Eu quero um Eu quero um Você gostou? Achei lindo aquele azul marinho Estouro 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 Um negócio Que veio junto E olha que bonitinho Tudo colorido Eles vão ficar lindos Eu amei Tudo combinando E eu achei Pra família Esse aqui, ó Comprei até pro Ricardo Esse de Dos planetas E aí vai ficar Todo mundo igual Me segue no Instagram Depois que vocês verem Eu pensei em Quando a gente estiver em casa Assim, né No pós-parto A gente usar tudo mesmo Pijama É um gosto Assim, eu acho Eu nunca fiz A gente nunca teve Não, a gente já fez, né Vi? A gente fez o A gente tava com os pijama É Dos incríveis É isso aí pessoal Lembra de avaliar o vídeo Curte com a gente E eu espero que vocês estejam gostando Dessa contagem regressiva aí Junto com a gente Orem por nós Um beijo enorme Fiquem com Deus E até amanhã Tchau Tchau Tchau